Olá, salve, salve! Está começando o primeiro debate dos Curtas Gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Até sexta, a TVE traz os principais destaques da produção local na modalidade curta-metragem. Hoje nós recebemos aqui no estúdio representantes dos quatro filmes exibidos na noite passada aqui na tela da emissora pública dos Gaúchos. Essa semana vai ser sempre assim às dez da noite, tu assiste uma sessão de Curtas e no dia seguinte, às cinco e meia da tarde, a gente conversa ao vivo com personagens que nos ajudam a entender a forma de fazer cinema aqui no Estado. Está aqui conosco no estúdio Lucas Furtado, diretor e roteirista do Curtas, nós que fazemos girar. Frederico Restore, diretor de Sinal de Alerta, Lori F. E de forma virtual, aqui no Monitor, conversamos com o Vitor DiMarco, diretor, roteirista e ator de Possa Poder, e Alix Georges, diretor, roteirista e ator de Drapo A. Sejam todos muito bem-vindos aqui à TVF, esse debate que vai ser muito bacana. A gente já começa falando com o Alix do Drapo A, o Alix que saiu da amostra competitiva de Curtas, produzidos aqui no Rio Grande do Sul com os prêmios de melhor produção executiva e também recebeu uma menção honrosa do júri. A gente começa então assistindo um trecho deste curta. A gente começa a se divertir, se divertir, se divertir, se divertir, se divertir, e aprender, se divertir, se divertir, se divertir, se divertir, se divertir, se divertir, se divertir. Ô, vizinha, bom dia, posso conversar contigo um pouquinho? Sim, pode. Olha só, sei que a situação de vocês aqui no Brasil não tá fácil, mas eu tô bastante indignada com o que tá acontecendo no meu terreno. Vocês prometeram limpar, cuidar, tá uma verdadeira bagunça. Se não fizerem direito, como a gente combinou, eu vou alocar para outras pessoas. Muito bem, Alex. Parabéns, cara, pela produção e parabéns também pelos prêmios. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a produção desse curta numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, e justamente pensando nessa visão de quem chega a esse país e quem vem do Haiti. Queria que tu falasse um pouco mais sobre a história do curta e como foi a produção dele aí. Boa tarde. Primeiramente, eu quero dar parabéns a todos os produtores e diretores. Sabemos o quão foi difícil trabalhar, principalmente durante a pandemia e também no ano depois da pandemia. E graças a Deus chegamos no festival. E eu quero dar meus parabéns a todos que foram premiados no festival. E falando sobre a nossa produção, foi um desafio muito grande, primeiro, porque nós gravamos sempre na pandemia. respeitando todas as restrições que tinham e, bom, foi um desafio muito grande. Primeiramente, porque a gente não sabia, não esperávamos até essa questão da pandemia, mas que bom que deu certo, infelizmente, no final. Bom, sobre a nossa produção, que, como vocês viram, toda a produção, o nosso filme foi, o trabalho foi feito no Vale de Itakwari e principalmente na cidade de Encantado, onde tem uma comunidade haitiana lá. Então, nós queríamos, de certa forma, trazer a presença dos haitianos através da imagem, através da arte. Sabendo que cada haitiano carrega por si a história do Haiti, que é uma história rica que merece ser compartilhada. e nós tivemos a felicidade de compartilhar um trecho dessa história através desse trabalho que é Drapouá, que significa a bandeira em português. Bom, e essa maneira de compartilhar a história de vocês, a cultura de vocês, ela vem de várias formas e uma dessas formas que está bem presente também é a música, né? Com certeza, com certeza. E vocês podem ver que o nosso trabalho, o nosso projeto é muito musical, porque os nossos, os atores e as atrizes são cantores, são artísticas, e nós temos o... Basicamente, temos quatro personagens principais, que é o Papa de Salim, que é o Jean-Jacques de Salim, que é o líder da Revolução Haitiana, que é representado, muito bem representado pelo Bill Witt, que é um cantor, rapper, e todas as músicas que ele cantava, que ele estava passando no filme, como são as músicas dele, e também com a participação da minha trilha sonora. E também nós pegamos também um pouco da música folclórica haitiana, porque a história do Haiti não é só contada no livro, mas é contada também através da música. Então, por isso, o nosso trabalho foi bastante musical. E eu quero também aproveitar o momento para mandar meus parabéns para o nosso diretor executivo, Henrique Laúde, e a nossa atriz, Clau, que recebeu a menção honrosa, e também a nossa atriz, Mimim, também, que esteve no festival, e onde o Bill Witt está, Bill Witt, meus parabéns, e muito obrigado pela participação desse trabalho. Bom, como a gente falou, a produção que foi premiada, e o Alix vai seguir conosco, a gente vai conversar mais daqui a pouquinho, e a gente vai continuar fazendo aqui essa rodada aqui, partindo agora para mais um filme, que é o Possa Poder. A gente, antes de conversar, assiste o trechinho do filme. A gente, antes de conversar, assiste o trechinho do filme. A gente, antes de conversar, assiste o trechinho do filme. A gente, antes de conversar, assiste o trechinho do filme. A CIDADE NO BRASIL 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 E a reação aos prêmios Tanto para ti Quanto para a Valéria Principalmente para a Tina Que está aqui conversando conosco Como é que tu pode falar para nós Como reagiste a receber esse prêmio? Eu fiquei muito emocionado Eu não esperava Foi um momento muito importante Para mim Porque acho que também Existe uma questão muito forte Quando a gente fala sobre A CIDADE NO BRASIL Que eu sempre Enfim assim Desde muito criança Eu sempre soube Que eu queria me ouvir Com arte Que eu queria ser ator também Mas eu nunca tive Nenhuma referência E essa falta de referência Fez com que O meu caminho Até começar a estudar Teatro Estudar cinema Fosse muito Fosse muito Maior assim Eu tentei fazer outras coisas Justamente por não achar Que era possível E aí a gente volta Porque também De ser um filme Sobre possibilidade Que eu nunca me achei Enquanto alguém possível Então esse prêmio Esse prêmio acabou Significando para mim Muito mais do que um prêmio Sabe? Porque ele é muito fruto De uma atoratória Minha sim De também Conseguir me ver Enquanto um artista possível Enquanto um artista E um ator que pode Sabe? Então foi muito Muito simbólico Muito emocionante Com certeza Vitor Nós vamos voltar A falar daqui a pouquinho Sobre isso E sobre mais coisas Vamos retomar Essa conversa Com certeza Bom, a gente vai agora Conversar com o pessoal Que está aqui No presencial Que veio até o estúdio Da TVE Aqui no Morro Santa Tereza E a gente começa Conversando E já vendo Um trechinho Do filme Que sagrou-se O melhor filme Da mostra Então a gente Então a gente vê Um pedacinho De sinal de alerta Lori F Melhor filme E melhor montagem Desse ano Do Festival de Cinema De Gramado Na mostra De curtas metragens Gaúchos Um anjo torto Vem nos dizer Seja lá o que faça Seja lá o que for A regra é sempre a mesma Haverá felicidade e dor Esse anjo Aluri Ela é assim Canta macia Sem voz Quase rouca Aluri diz assim Não preciso de mais nada Pra me convencer Que isso aqui Não passa de ilusão E esses prazeres Me torturam Até o fim A cicatriz Fica no corpo E eu eterno Como a tatuagem Você vai ser O que eu me soltar Não foi à toa Que eu ganhei Tua pressão Não foi nada fácil Me apete Te arriscar E são os mentais Vocês não vão adornar Não dá destaque É melhor nem olhar Todo o que é feito Não vem espionar Não dá destaque É melhor nem olhar Todo o que é feito Não vem espionar Frederico Restore Como é que foi fazer Esse filme Eu acho que ele precisou Ousar Foi necessário Ousar um pouco Na montagem Pra contar essa história De uma roqueira Transgressora Na frente do seu tempo E o resultado Foi promissor O júri gostou bastante Né, cara? Bom, primeiramente Parabéns a todos Realizadores e realizadoras Estou muito feliz De estar aqui Foi muito bom Ver o filme Ser reconhecido No sentido Que a gente teve Muito, muito, muito Trabalho pra fazer ele Eu lembro Que eu e a Natália Que é a roteirista Diretora de foto do filme A gente virou muitas madrugadas Adentrando nos arquivos De shows E músicas Da Lore E Depois Quando a gente foi Adentrando A gente foi vendo Como a Lore Era usada E como ela estava À frente de seu tempo E eu lembro Da Natália Com o Pia Dizendo E como a gente falando A gente teve Acho que mais de 15 horas De pré-entrevistas Com a família Com amigos Com pessoas Que conviveram com a Lore E ela tinha me dito Bah, a gente tem que buscar A referência dela A gente Vamos atrás Já vamos pela cultura beat Pelos beatniks Ela pegou o uivo Do Alan Gisberg E a gente Ela leu E disse A gente tem que fazer Uma poesia beat Nesse filme E a partir daí A gente começou A trabalhar o filme A imaginar E ficamos dias Ela estudando As pré-entrevistas E a única entrevista Que a gente não fez Uma pré-entrevista Foi a do Ricardinho Que é o filho dela Que a gente até falou Um dia por telefone E ele disse Ah, não sei se consigo Falar por telefone E a gente está Ok E no fim A gente disse Não, essa vai ser A primeira entrevista E a gente não vai fazer Para a entrevista com ele E foi realmente Nossa primeira entrevista Foi muito emocionante Foi uma das entrevistas Mais emocionantes Do documentário Exato E a Natália Minha companheira é mãe Que também é roteirista do filme Então eu lembro dela Falar Vamos no filho Vamos no filho Vamos ver o que ele tem A dizer Daí eu disse Tá, ok Ele vai ser ele E a gente não vai fazer Para a entrevista mesmo Vai ser na hora E vamos ver o que ele tem A nos dizer E foi realmente A gente saiu Todos nós chorando Depois dessa entrevista Com ele E fiquei muito feliz Também Pelo Pelo Prêmio de melhor montagem Assim Porque Eu comecei No cinema Como montador Eu faltava Eu estava no ensino médio Eu faltava Minhas aulas No instituto de educação Para ir na produtora Do Fábio Lobanovis Que aprender com ele Sobre montagem E antes mesmo Disso Eu lembro Quando eu falei Para o meu pai Ali na pré-adolescência Que eu acho que Eu quero fazer cinema Ele me falou Tu tem que começar A aprender a fazer A montagem Que é ali que tu vai Descobrir a linguagem E a partir daí Que eu comecei A editar vídeos E tal E tive a sorte De ser também Bolsista de iniciação Científica do Tietzman No Texim Então Minha história com a montagem É uma história muito afetiva Esse processo Da Lore Eu lembro De eu e da Natália A gente virar Realmente uns três meses Sem dormir Buscando esse filme Então Um trabalho Que a gente teve Muito afeto E muito bom ver Como a Lore Mesmo depois Da morte Ela continua afetando Vários artistas Que cruzaram por ela Como ela afetou Enquanto ela esteve aqui A gente Quando a gente retomar A falar A gente pode retomar A fala Justamente a questão De vocês tão jovens Quanto realizadores Obviamente não conheceram A obra da Lore Enquanto ela estava viva Essa retomada A partir da produção Desse documentário Enquanto as pessoas Também podem conhecer A obra dela Bom, agora a gente vai Para o nosso Segundo documentário Da nossa sessão De ontem Que é Nós Girar Então a gente assiste Agora um trechinho Antes da nossa conversa Tempo até o destino 20 minutos Isso Meu nome é Marcelo Marcelo Felipe Estou com 48 anos Nasci e me criei No Jardim Botânico Zona Leste De Porto Alegre De onde é que surgiu O apelido Ninja Ninja Express Quando eu comecei De motoboy Pela locadora E o vídeo levou Aqui no horário Das 8 da manhã Às 15 da tarde Eu tinha que ser ninja Para fazer as minhas Correrias de manhã Até às 15 horas Fazer as tele Para depois estar Na locadora Lá para fazer as tele Trabalhei de garçom Trabalhei de vendedor De loja de roupa Aí surgiu uma oportunidade Para mim trabalhar De vendedor de cartão Vendedor de recarga Para celular E o dono dessa empresa Ele me deu uma moto Para ficar sobre Minha responsabilidade Ficou todo o tempo Que eu trabalhei Trabalhei um ano Nessa atividade E aí eu tinha que visitar Vários estabelecimentos Cuidar da propaganda visual Tinha que cuidar Dos PDV Os pontos de venda Então eu tinha que cuidar Dessa parte de propaganda Tinha que abrir Novos pontos de venda E sempre de motinha Sempre de motinha Até que uma hora Bom, vem aqui Para falar conosco Sobre esse filme Está o Lucas Furtado Que é diretor e roteirista De nós Que fazemos girar Um filme Muito afetado E diretamente Relacionado com a pandemia A gente Consequentemente Teríamos muitos filmes Com esta relação Ou seja A temática Ou a produção Envolvendo a pandemia Mas esse filme Justamente Trazendo um pouco Da realidade Desses profissionais Que atuaram De uma maneira Muito mais intensa Durante a pandemia Né Lucas Isso, exatamente Bom, agradecer muito Ao convite A estar aqui Podendo falar um pouco Sobre o filme Foi um processo Também Muito rico De conhecer Todo o universo E uma classe De trabalhadores Com a qual Nunca tinha entrado Em contato direto E surgiu justamente Durante a pandemia Esse meu interesse Por perceber E me sensibilizar Com aquele grupo De trabalhadores Que ainda tinham Que estar na rua E que estavam Muito pouco protegidos De todo o contexto Da pandemia Que a gente estava Vivendo E foi a partir disso Que eu comecei A conversar com eles A realizar também Pré-entrevistas Para entender um pouco Sobre como era Aquela realidade E partir da temática Do trabalho Para chegar justamente Nas pessoas Para tentar pensar Que atrás dos capacetes Que a gente Muitas vezes não vê Quem está ali atrás Não vê os rostos deles Tem pessoas Que têm necessidades Que têm desejos E que merecem respeito E direitos básicos Para conseguir trabalhar Então o filme Veio a partir Dessas constatações E essa conversa Surgiu Querer estabelecer Conversas com eles Para que eles pudessem Falar Eles pudessem Enfim Expor tanto O seu lado pessoal E de que modo A profissão deles Que é uma profissão Muito exigente E muito difícil mesmo De que modo Essa profissão Acabava tomando espaço Da vida pessoal Da vida cotidiana deles Porque é um trabalho Muito demorado Muito longo E que tem Pouco Muito poucos direitos Ela é muito pouco Protegida Como falei Bom É toda uma situação nova Esse novo sistema Que as pessoas Estão trabalhando Em coisas como Autônomas Em termos Em parcerias Com essas grandes empresas E a ideia também De vocês Foi até no processo Durante a pandemia Como produzir A produção Também um pouco Se reflete Estar na rua Que é o ambiente Também De trabalho Dessas pessoas Mas também A necessidade De acordo com as normas De distanciamento Todos os protocolos Também Total Exatamente O filme Ele foi na verdade Resultado do edital Da Lei Aldir Blanc Que foi muito importante Durante o contexto Da pandemia Para que a gente pudesse Enfim Produzir alguma coisa E principalmente Se manter Foi uma lei emergencial E a partir desse edital A gente justamente Quando mandou A proposta do projeto Para eles A gente queria falar Um pouco sobre o contexto Da pandemia E nos obrigou Então a construir Uma possibilidade De produção Nesse contexto Inclusive é bastante curioso Que a partir do momento Em que começaram A surgir editais Na pandemia Uma cláusula De edital É tu falar Como tu vai Agir de acordo Com as necessidades Pandêmicas Que é uma coisa Que agora veio Talvez para ficar Não sabemos Mas de algum modo É uma Foi Isso ditou muito Da produção Isso não tinha como Não acabar entrando Na nossa narrativa Porque É um trabalho Claro que vem De antes da pandemia E mesmo agora Depois eles já conseguem Eles seguem trabalhando Mas na pandemia Eles estavam de fato Muito 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 Fragilizados E muito Sofrendo muitas violências E por isso Isso acaba Estando ali na narrativa mesmo E como tu falou A gente filmou na rua A gente teve que tratar Obviamente respeitar Todos os protocolos pandêmicos Mas isso para nós Não foi dificuldade nenhuma Claro Tem a dificuldade Mas como estava Impregnado na narrativa A gente queria Expor isso Não era uma questão De vamos esconder a pandemia E tentar encontrar Uma forma de filmar Não A pandemia está ali De algum modo Sabe E está bem visível Realmente No curta Bom Lembrando que Essa edição Comemorativa Dos 50 anos Do Festival de Cinema de Gramado Vai até sábado A programação completa Tu confere Pelo site do festival Que é Festival de Gramado .net E ainda hoje Às 10 da noite Aqui na TVE Tem aqui na nossa tela A segunda noite De exibição Dos curtas gaúchos Participantes Do prêmio Assembleia Legislativa Esse prêmio Que já virou Tradição No festival E teve a premiação No último domingo Certo? Então é o nosso convidado Então logo mais A partir das 10 da noite Cola aqui conosco E continua Curtindo aqui pela TVE Esses curtas Que aí Amanhã A gente vai estar conversando Aqui também Pelo estúdio Com o pessoal Desse outro bloco De curtas Bom A gente segue A nossa rodada de conversa A gente pode Vamos voltar Os nossos amigos Que estão Via Skype Aqui Ou via Teleconferência Conosco E voltamos lá Para falar um pouco Sobre o Drapoá O Drapoá tem O que a gente falou Sobre todas as relações Do Haiti Brasil Imigração E tem uma coisa Muito interessante A gente já falou Sobre o quanto Traz A gente consegue Falar da cultura Mas a coisa Da bandeira É uma coisa Que é bem forte Dentro Do próprio filme E essa é uma das relações Mais fortes Que o Curta quer passar Além da questão De buscar a liberdade O quanto Uma luta Uma resistência Por liberdade Ela é necessária Que tem muito a ver Com a história do Haiti E o que também Se faz aqui no Brasil Quando se busca direitos Visibilidade Sobre essas pessoas Que estão aqui Né Alex Com certeza Com certeza Desde 1804 Quando o Haiti Se tornou independente Então A missão Do Imperador Jean-Jacques de Salim Era para Libertar O mundo inteiro De qualquer país Que tivesse Escravidão Por isso Que ele mesmo Escreveu uma carta A todos os países Que tiveram Escravos Naquele Naquele tempo Dizendo Que ele Compraria Então A cabeça De cada escravo Para que essas pessoas Sejam libertas Sejam libertas E para recuperar A humanidade Essas pessoas Que foram consideradas Como bem Móveis E trazendo Na nossa realidade Agora Ainda estamos Nessa necessidade A nossa humanidade A humanidade Está precisando disso O Brasil Precisa disso Então Principalmente Também O Rio Grande do Sul Nós precisamos Entender Que nós temos Um povo Que é Os haitianos Que vêm aqui Para trabalhar E cada um Desses haitianos Estão A busca De uma liberdade E essa liberdade Pode ser Não é só Financeira E social Mas também A liberdade De poder Por exemplo Eu vou dar um exemplo Que esses dias Eu estava conversando Com um amigo meu Que às vezes As pessoas O fato De você Ser haitiano Aqui no Brasil As pessoas Colocam você Numa caixinha Onde você Não consegue Se desenvolver Potencialmente 100% Então Se você Porque existem Várias Barreiras Infelizmente Essas barreiras Existem Nessa sociedade São barreiras Que foram construídas Há Mais de 500 anos Então Essas barreiras Essas Esses laços Nós precisamos Vencer Essas questões Sociais Essas questões Raciais Então A nossa bandeira O nosso projeto Se você for ver Por mais que seja Por mais que seja Um projeto De ficção Mas todas Essas cenas Que foram Exibidas Foram Todas Escolhidas Pela histórias São histórias São histórias De haitianos Que vivem aqui Por exemplo Se você for ver A questão A pessoa aluga A casa Mas o dono A dona da casa Maltrata Só porque É aquele caso De trabalhos Na precária Precária Em condições Precárias E quando a pessoa Sente que É lesada Entra na justiça Na maioria Das vezes Eles perdem As ações Trabalhistas São artistas Haitianos Que chegam aqui Que não tem A liberdade De expressar A sua arte Se expressa Sua arte Não é conhecido E também Até chegar A um ponto De muitos Desistiram A saírem Do Brasil Que Eu acredito Que eu tenho Certeza Que o Brasil Precisa Dos haitianos Para aprender Um pouco Sobre a questão Da história Porque o primeiro País negro Independente Do mundo Há mais de 200 anos atrás A dizer que Somos todos Livres Somos todos Iguais Todo ser humano Tem que nascer Livre E tem que Permanecer Livre Então ainda Nós precisamos Essas lições Esses discursos Então nós Precisamos Manter Essa História Essa Luta Viva Através Dos haitianos Muita gente Sabe Sobre a revolução Francesa Mas muita gente Também Não sabe Sobre a questão Da revolução Haitiana Que é uma revolução Que não era Só para libertar O Haiti Mas era Para libertar O mundo Inteiro Ideais Humanistas Que a gente Precisa Cada vez Mais Reforçar Ainda hoje Lembrando que Esse país Também é Construído Por uma Série De povos E etnias Assim como O Rio Grande do Sul É construído Por outras Imigrações E muitas Imigrações Delas Não feitas De maneira Espontânea As pessoas Saem dos seus Países Porque desejam Algo melhor E foi assim Que o Brasil Acolheu muita Gente Além da Imigração Forçada Das pessoas Que vieram Escravizadas Para cá Bom Alix Muito bacana Mesmo O trabalho A gente vai Seguir falando Daqui a pouco A gente tem Uma rodada Final Para a gente Passar Algumas Considerações Victor Falar mais Um pouquinho Sobre o filme E Falar Acho que Tem uma característica Interessante Para a gente Puxar Que a temática Dos corpos E do corpo Com deficiência Não é uma novidade Dentro da tua Filmografia Dentro dos teus Trabalhos Já em Em 2020 Tu já esteve Em gramado Com outro filme Trazendo essa temática E dessa vez Tu expande um pouquinho Mais para outras questões Com questões De gênero Sexualidade E um pouquinho mais Isso né Victor Sim Em 2020 A gente passou Na nossa gaúcha Também de gramado Com o que pode um corpo Foi um Um curta Um curta Que ele é um É que ele fala um pouco Sobre Sobre mim Assim né Sobre a minha relação Com meu corpo E a minha relação Com a minha deficiência E como isso Impactou Enfim Impactou a minha vida Assim Então sim O tema A temática de corpos E principalmente A temática De pessoas com deficiência Acabou virando Um objeto De trabalho E de estudo Assim pra mim E aí vem então O Posta Poder Que é justamente Eu acho que Os dois filmes Eles se conversam muito Porque No que pode um corpo Na posição do documentário E a gente Estava ainda Ainda falando muito De uma Muito De uma conversa Muito ainda inicial né Eu acho que É muito nítido Assim O salto que você tem Do que pode um corpo Para o Posta Poder Em termos também De tentar Criar uma Uma ficção Em cima Desses corpos né E tentar Montar uma possibilidade Do que que Enfim Do que que seria um cinema Que eu gostaria De ter visto Enfim Desde pequeno assim Com corpos Com deficiência E é uma evolução Do teu trabalho Enquanto produtor Enquanto realizador Que segue né Então tem mais trabalhos Vindo por aí também E que Não fogem Dessa temática né Vitor Sim sim Eu estou Totalmente agora Estou finalizando Mais um curta Estou trabalhando também No meu solo De teatro No meu primeiro solo Em teatro Como ator E estou desenvolvendo também O roteiro Do meu primeiro Longa metade Junto com o Márcio Também Então Ainda Ainda Essa temática Eu não sei Mas eu acredito Que essa temática Ainda vai estar Por muito tempo Assim né E eu acho também Importante falar Que Claro É muito importante Falar né Enfim Enfim Fazer Filmes Com essa temática Para sempre Eu falo Olha Acho que não Mas é muito Louco Se pensar Que Sempre a deficiência Vai estar lá Porque a partir do momento Que eu estou Fazendo um filme E eu sendo uma Pessoa com deficiência Por mais que eu não Esteja falando Nitidamente Sobre deficiência Algo Sobre deficiência Está ali Porque a gente É um realizador Com deficiência Eu acho isso Muito potente Também E a temática Também é necessária Enquanto for necessário Falar sobre Falaremos sobre também né Vitor Tem essa questão também Exato Também Bom Voltando aqui Para o pessoal Que está aqui Comigo aqui no estúdio Fred Como a gente Tinha deixado Meio engatilhado Essa coisa Tu Um realizador Bem jovem Natália Também Bem jovem Se deparando Com o trabalho Que vocês não conheceram Então Essa coisa Do quanto A arte também Pode ser Um mecanismo De divulgação De outras De outros artistas De outras formas De arte também A partir desse documentário De vocês Vocês também Se encontraram Com essas histórias Que vocês puderam Levar adiante Como eu estava falando A Lore Tem uma Uma capacidade De agregar Artistas Que nos surpreendeu Quando a gente começou A buscar A história dela No próprio filme Tem as fotos Da Fernanda Scimali Os shows Delas Foram todos Filmados Pela Mariam Estarosta Tu vai ver Os shows Tem toda A comunidade Teatral Ali dentro Dos shows Dela E Agora Depois de muito Tempo Do falecimento Dela O Diego Nos convidou Para No Diego Grazi Que é o diretor Da Casa de Cultura Nos convidou Para fazer Esse documentário E a gente Conheceu O trabalho Dela E a gente Se tocou Muito E ela Tinha um trabalho Incrível E é uma honra Realmente A gente estava Conversando ontem Assim Que um monte de gente Veio nos procurar Dizendo que foram Buscar uma música Dela Sabe O pessoal Que não conhecia E é tão bom Ver uma artista Como ela Uma mulher Do rock Ser reconhecida E ter seu trabalho Valorizado Que é uma grande luta Para nós Somos artistas Aqui Que a gente Seja valorizado E reconhecido Pelo nosso trabalho E principalmente Aqui no próprio Rio Grande do Sul Exatamente Que é muito difícil Enfim Isso é uma coisa Que a gente tenta Buscar no filme Também Que a gente Via ela Falando da luta Dela Para ser artista No Sul E Bom Eu e a Natália A gente Mora junto A gente tem um filho Junto Eu sou padrasta E O A gente tem sofrido Muito com Esse atropelo Neoliberal e fascista E com a pandemia Que veio também Junto com tudo isso Então Foi muito difícil Durante todo esse período Além da gente Estar escolhendo Refeições E A gente está Lutando Para fazer também Outra coisa Que nos alimenta Que é fazer a arte Que é algo que a gente Ama muito E a gente viu nela Também Essa mesma força De querer fazer a arte Então isso nos tocou muito A gente tentou Dar todo esse nosso carinho Esse nosso afeto E o que a gente Acabou se inspirando Muito por ela Também no filme E tem uma outra questão Filme de ser uma sinal de alerta E foi uma experiência Bem Interessante Tu pesquisar Sobre uma pandemia Estando vivendo uma pandemia Ainda mais A pandemia da AIDS Que foi Trouxe um estigma Muito grande Para a comunidade LGBT E ver como ela Lidou com isso E ver como ela lidou com isso Como foi Lidar com a doença E daí A gente Quando recebeu os arquivos A Natália Ela tinha visto um filme Chamava Uma Canção para a Latacha Acho que até ganhou o Oscar Acho que tem Netflix E ela vinha do rebobinar De uma fita Para contar a história De uma menina negra Que foi morta nos Estados Unidos Por uma atendente de supermercado Ela achou que ia roubar um suco E matou ela E o filme trazia Um experimentalismo Muito bonito Nesse rebobinar da fita Quando a Natália me trouxe isso Eu disse É aqui que a gente vai tocar Vai ser o rebobinar Dessa fita Cassete dela Para ir trazendo isso Daí quando veio as imagens de arquivo Em VHS A gente via aquelas manchas Eu comecei a pensar Como eu vou trabalhar A questão da AIDS A gente discutiu muito isso Porque A AIDS Algumas pessoas Começam a gerar Algumas manchas no corpo E tudo mais Mas a gente falou Como a gente trabalha isso Sem gerar Trabalhar acima do estigma Ou mostrar ela super magra Ou esse tipo de coisa Como é que a gente vai trabalhar isso E daí No meio da criação E a Natália A gente vendo aquelas imagens A gente disse Vai ser manchando o filme Vai ser com Os arquivos em VHS Aqueles glits A estética do VHS Vai ser por aqui E daí Quando a gente for falar da AIDS Não vou mostrar ela Magrela Ou definhando Como muito se explorou Essa imagem das pessoas Que tem AIDS A gente resolveu ir no microcosmos E buscar nas células E a partir disso E experimentando A gente é Muito fã da Bárbara Hemer Também Do Christopher Doyle São cineastas que a gente ama Desde Na época da faculdade A gente desde então Vem buscando ser O mais experimental possível E a gente percebeu que Para tentar fazer jus ao nome da Lore O mais O mais ousado e experimental Que a gente pudesse ser A gente deveria fazer no filme Bom, agora Falando um pouquinho Sobre estigmas E também Esses pré-conceitos O O filme do Lucas Também Traz Quebra um pouco disso Porque a gente pensa assim Ah, quem são as pessoas Que estão atuando Nesse serviço De motoboy Nessas entregas E esse perfil Ele perfil é muito Amplo E muito múltiplo Desde pessoas que entram Assim para passar Ah, vou fazer por pouco tempo E ficam por muito tempo E tem muito Muito amplo Como é que chegaram A essas pessoas aí, Lucas? Total, exatamente A nossa ideia justamente Era encontrar personagens Que quisessem narrar Suas histórias E nessa busca A gente foi justamente Percebendo o quanto Essas histórias são múltiplas E também o quanto Essas pessoas Passam a pensar Sobre a sua própria profissão No momento em que elas Se tornam entregadores E começam a reivindicar Os seus direitos Enfim, hoje em dia Tem muitas manifestações A favor de Enfim, buscando Novas leis trabalhistas E coisas que protejam Esses entregadores Então o que a gente fez Foi justamente Começar a conversar Com vários deles Fazer pré-entrevistas E entrar um pouco Na vida deles Acompanhar eles Ao longo de vários dias Conhecer mais da rotina Como funcionava a rotina deles Para que também Eles se sentissem confortáveis De conversar com a gente Porque o filme Então a gente decidiu Construir ele em cima Justamente das falas Dos entregadores Para que eles Se sentissem confortáveis De se abrir De dialogar E de refletir Sobre o que a gente Estava propondo no filme A gente conversou com eles Durante muito tempo Então as filmagens Duraram um dia e meio Foi muito rápido A filmagem do filme Mas essas pré-entrevistas Essas conversas anteriores Se estenderam por alguns meses Nesse contato Com os entregadores E a gente descobriu também Que é uma categoria Muito unida Porque a partir da conversa Com um A gente já nos indicava Um outro Que já nos indicava Um grupo E a gente já foi conhecendo Então muitas iniciativas Inclusive dos próprios Entregadores Para reivindicar Os seus direitos Então o contato Com eles Se deu mais ou menos Dessa maneira Foi um dos elementos Que estava dentro Do projeto inicial Já que o projeto Foi contemplado Por uma lei de incentivo Também uma contrapartida Eram algumas oficinas Foi feita Algumas oficinas também Então a ideia também É não só retratar Trazer esse universo Mas também Deixar outras pessoas Aptas a prepararem Um pouco De retratar Os seus próprios universos É isso? Exatamente Quando a gente Submeteu o projeto A lei ao Dirblank A gente quis Poder oferecer Uma contrapartida Que fosse um curso Aberto, gratuito Aberto à comunidade Quem se interessasse Curso de introdução À linguagem audiovisual Justamente para Para poder popularizar Também um pouco A conversa Sobre o fazer cinema Até porque Muitas das ferramentas Que são utilizadas Para fazer filmes Hoje em dia Elas estão muito mais acessíveis Então muitas vezes Tem muita gente Que está interessada Em fazer Mas só não encontra Muito espaço Para aprender mais Para dialogar sobre Para encontrar também Outras pessoas Com quem ela possa fazer Filmes juntos Então a gente Quis oferecer Esse curso E foi incrível A gente entrou em contato Com muita gente Veio gente fazendo O curso de vários lugares Então foi uma Foi uma experiência Muito massa O pessoal Também nos motivou A refletir muito Que acho que No fim das contas Acaba sendo a temática Tanto do nosso filme Como até dos outros filmes Aqui Que é questões de trabalho E como as questões De trabalho Estão colocadas Enfim Na personalidade E na vida pessoal Das pessoas A Laura Era uma mulher Que estava Uma roqueira mulher Se colocando Num contexto Muito machista Muito difícil No filme do Alix Tem a questão De um processo Trabalhista Que acaba Engatilhando Uma série De outros conflitos E no Passa Poder Eles também estão Sempre conversando Sobre como Eles sofrem Preconceitos E violências Dentro das profissões Deles Então acho que Essa questão do trabalho Que é muito contemporânea No Brasil Excluídos do mercado De trabalho Exato Exatamente Então é uma questão Muito atual E muito importante De ser debatida Que enfim Uma alta taxa De desemprego Condições de trabalho Cada vez mais complicadas Mais precárias Então enfim Tudo isso está colocado aí Bom A gente O tema Não vamos dizer Que nós tivemos pouco tempo A gente teve um bom tempo Para a gente poder conversar Mas todo o tempo Não importa o tamanho dele Ele se esgota E a gente está chegando Ao fim desse nosso primeiro debate Vamos fazer uma rodada agora De considerações finais Vamos começar agora Ao contrário Lucas Tu já estava Já estava com a palavra Então retoma aí Para as tuas considerações finais Eu só queria agradecer muito Agradecer muito Aos outros realizadores Vários filmes muito legais Foi uma amostra muito Muito potente De filmes E de temáticas Muito importantes E variadas Queria mandar também Um salve Para a equipe Que fez o meu filme comigo Uma equipe incrível O nosso filme Todos muito Muito talentosos E para os entregadores Que estavam lá na sessão Viram o filme Pela primeira vez No telão E ficaram muito emocionados Gostaram muito do resultado Então enfim Mandar um abraço Para todo mundo Foi muito legal mesmo Fred, que é a história Rapidinho para a gente encerrar Bom Quero agradecer A todo mundo Que participou da amostra Também Foi uma experiência Bem intensa Quero agradecer Quero agradecer Esse filme Então sou muito agradecido A elas A toda a família Finocchiaro E todos que participaram Da história da Lore E eu tenho Sou muito agradecido De ter podido contar Essa história Victor, por favor Considerações finais Queria muito Queria muito agradecer Também De estar aqui De estar na amostra Queria dar parabéns Para todo mundo Que participou Na amostra Também E também queria Só por último Falar Sobre 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 Quanto Quanto importante A gente Enfim Na classe artística Começar a perceber Artistas com deficiência Enquanto artistas Enquanto pessoas E Buscarem sempre ter O máximo Que puderem Que for possível Em suas equipes Outros artistas Com deficiência Muito obrigado Também queria agradecer A Márcio Que também é meu parceiro De vida E de cinema E é isso Muito obrigado Obrigado Alex Bom, obrigado Victor E Alex Então, por favor Agora As considerações finais Então Eu queria Agradecer A toda a equipe Da TVE Pela oportunidade De conversar Um pouco Sobre o nosso projeto E também Eu quero dar parabéns A todos Que participaram Na amostra E todos Que foram Premiados Também queria Também agradecer Especialmente A Henrique Laúde Que tem um olhar Especial Tanto para a história Do Haiti E quanto para a comunidade Haitiana Que está em Não vale De Itacoari E eu quero mandar Meu grande abraço A todos E todas As haitianas Que estão no Brasil Dizendo força Vamos que vamos E muito obrigado Ao povo brasileiro E muito obrigado Também A toda a organização Do Festival Do Cinema Que conheceu Nosso trabalho Este ano Muito obrigado E um beijo A todos Excelente Esperamos Voltar a conversar Com todos Aqui Com novas produções Adiante A gente vai chegando Então ao fim Da nossa Primeira transmissão Ao vivo Dos debates Aqui dos curtas Participantes Do Festival De Cinema De Gramado Na Mostra Gaúcha Estiveram presentes Aqui conosco Os representantes Dos curtas metragens Drapuá Possa Poder Sinal de Alerta Lore F E nós que fazemos girar Foi um prazer Receber todos Esses talentos Do Cinema Gaúcha Aqui nos estúdios Da TVE Muito obrigado Pela presença De todos Estamos na edição Comemorativa Dos 50 anos Do Festival Que vai até sábado A programação completa Tu encontra No site Festivaldegramado.net Lembrando que logo mais Às 10 horas da noite Tem exibição Da segunda noite Dos curtas participantes Do prêmio Assembleia Legislativa E amanhã Às 5 e meia da tarde A gente está aqui De novo De volta Ao vivo Para debater Estas obras Tu fica agora Com o Redação TVE Notícias Reportagens Cultura E serviço Na TV Pública Dos Gaúchos Tchau, tchau E até amanhã Tchau 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 Tchau